Olá pessoal, olá turminha do YouTube. Hoje é sábado, dia 13 de julho de 2019. Pessoal, então, hoje eu vou fazer mais um vídeo de figurinhas e álbum dos Vingadores Ultimato, da Panini, né? E hoje eu vou fazer esse vídeo atendendo a pedidos. Já vou começar o vídeo aqui mostrando os inscritos aqui, ó. Iranice Santos da Silva, faz de novo o álbum dos Vingadores Ultimato. Então, todos esses inscritos aqui, ó. Vitor Emanuel. Lucas, você vai fazer o vídeo do álbum dos Vingadores hoje? Vou fazer hoje, Vitor. Ó, Ana Paula. Vitor Emanuel de novo. Guilherme Jogos LD. Deixa eu ver aqui mais. Legos para todo lugar. De novo, ó. Legos para todo lugar. Coelho TV Miranda. Vitor Emanuel de novo. Vitor Emanuel. Valéria Assis. Edson Silva. Legos. Vitor, né? Emanuel. Legos para todo lugar. Joyce Elaine Silva, ó. Cinco dias atrás. Traz o álbum dos Vingadores, por favor. Manda salve. Salve, Joyce Elaine. L. Verones. Guilherme Oliveira Marques. Quem mais? Aqui, ó. L. Verones, de novo. Joyce Elaine Silva, de novo. Total Drama. Hider Love. Aí, acabou. Então, a todos esses inscritos, um salve, ó. Um abraço. Muito obrigado. E continuem aí me acompanhando, ó. Dessa vez teve bastante gente, né, ó. Bom, até a Iranice, só. Depois são todos os mesmos inscritos. Então, vamos lá. Vamos colar, abrir, ó, né? Quatro envelopes. E depois a gente cola e depois a gente abre mais quatro. Se der tempo, né? Ah, eu ia esquecer, ó. Antes de começar a colar e a mostrar, você que é novo no meu canal, chegou agora, não é inscrito, se inscreva aqui, ó. Aperta aqui embaixo, se inscrever, tá? Você que já é inscrito, me acompanha todos os dias, não esqueça de deixar o like e dar confiança aqui, tá bom? Ontem, no vídeo, no álbum do Homem-Aranha, eu acabei esquecendo, né, de falar. Então, ó, primeira figurinha, 108. Vamos deixar aqui, ó. Figurinha 126. Figurinha 27. Figura 41. E um card aqui, ó. Especial. Vamos deixar ele aí. Figura 189. Figurinha 133. Figurinha 70. Figura 159. E o segundo card aqui, ó. Do dia. Vamos abrir o terceiro envelope aqui, ó. Terceiro envelope da tarde, tá? 58. 58. Figura 143. Figura 160. 60, figurinha 82, e o terceiro card, ó, do dia. Vamos lá. Bom, figurinha 55, figurinha 50, figurinha 110, figurinha 132, e o Rocket Chacoa, o quarto card, aqui, ó, cromado, né? Então vamos fazer assim, vamos separar os cards, aqui, ó, né? Bem bonitão. Vamos colocar aqui na caixinha, quando tiver completo, eu vou mostrar pra vocês os cards, fazer um vídeo só mostrando os cards, né? Eu vou organizar a mesa e já volto. Então, pessoal, prontinho, vamos colar aqui a 11, já localizei aqui, ó. Segurinha 11. Agora vamos localizar a 27, que tá aqui, né? Vamos localizar a 41, que eu já achei, também tá aqui, ó. Figurinha 50, aqui, né? 55, na mesma página. Também na mesma página, 58. Meu gato quer subir aqui, quase que me atrapalha. Deixa eu ver, figurinha 59, aqui. E 70, vamos localizar a 70, aqui, ó. Achei, já. Bom, e agora vamos localizar a 82, aqui, né? Achei, já. E agora vamos localizar a 82, aqui, né? Pronto. Pronto. Prontinho, pessoal. Vamos colar agora a 108, aqui. Aqui, né? Agora a 110, bem do lado, ó. Aqui. Vamos caçar a 126. Tá aqui, ó. 132, aqui embaixo. E do lado, a 133. Agora vamos localizar a figurinha 143, aqui. Já achei. 149. 149. Aqui embaixo. 159. Aqui. 160, bem aqui embaixo. E a 189, então, vamos caçar a 189. Tá aqui, ó. Bom, pessoal, vamos ver se dá tempo de abrir mais quatro, né? Vamos deixar o álbum aqui de lado. Pronto, pessoal. Hoje tá tendo um barulho aí, de caminhão, pessoal. Mas não liga, não. Ó, então, a primeira... O... 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 Quinto envelope, né? A primeira figurinha do quinto envelope, aqui, ó. 35... 31... 44... 44... 104... E mais um card, aqui, ó. Bom, então vamos abrir... O... Sexto, né? Sexto envelope, aqui, ó. Figurinha... Número 135... E... Figurinha 123... 148... 60... E mais um card, aqui, ó. Especial, ó. Sétimo envelope, aqui, ó. Figura 17... Figura 8... Oitava de ponta cabeça, né? Figura 116... 21... E um card, aqui, ó. Com todos... Os Vingadores, ó. O... Oitavo envelope, aqui, ó. Oitavo envelope, aqui, ó. Figurinha 56... Figurinha 52... Figurinha 115... Figurinha 40... E o oitavo card, aqui, ó. Né? Bom... Vamos separar, aqui, os cards, né? Os últimos quatro do dia, aqui, ó. Vamos... Coletar... E guardar, aqui, ó. Bom, pessoal. Agora, nós vamos colar a número 8, aqui. A número 17, aqui, ó. Localizada 21... Logo, aqui. 31... 35, aqui. 40, bem aqui, ó. 40, bem aqui, ó. 44, aqui, ó. Localizada 52... 56... E... A 60, aqui, ó. Bem aqui, ó. E... Então, pessoal, agora nós vamos colar a 104, aqui, ó. 115, vamos localizar aqui, o planeta Terra. Do lado, 116. 117, aqui, ó. 117, aqui, ó. 123, aqui, ó. Vamos localizar 135 aqui, agora vamos caçar a 148, aqui. 182, aqui ó, colei errado aqui, pronto, 183, bem do lado, né, e vamos voltar aqui para 162, aqui, a outra metade dela, 163, olha aí, né, e a última figurinha aqui ó, 169, última figurinha do vídeo de hoje, pronto, para aí pessoal, é, estava bem vazio, né, ó, agora como é que ficou, já tá, mais ou menos, né, ó, tá, então pessoal, é isso aí, assim a gente encerra mais um vídeo aqui, que foi do álbum de figurinhas Vingadores Ultimato da Panini, espero que vocês tenham gostado, ó, não esqueçam de deixar um like, tá, aperta no símbolo do joinha aqui, não esqueçam de deixar seus comentários lá embaixo, ó, lá embaixo, compartilha esse vídeo com todos seus amigos, clicando nessa setinha para a direita aqui, ó, você que é novo no meu canal, chegou agora, ó, não é inscrito, se inscreva aqui, ó, aperta aqui nessa bolinha na minha foto aqui, ó, e você que já é inscrito e me acompanha todos os dias, ó, clica aqui nessa fotinho do gato, para conhecer meu outro canal de música, tá bom? Até mais e tchau, tchau!